Atende gravações, sobe o suco meu filho Passa no ar Da pilota só sei o meu piloto Amorizoso, cuidadoso e amoroso O bomboso, estudioso, aprecioso Verdadeiro, escudeiro, corajoso Sempre sei o que Se cresça, perigoso, faz amoso Se abra, desalmeja no meu corpo todo Pra cerveja depois me beijar de novo Lava a louça, paga, acende o meu corpo Lava a louça, paga, acende o meu corpo Se eu te perder é pra ter que encontrar Deixado eu te encontro lá em Salamador No carnaval quando você pular Se for passeio, o eterno já gravou Minha nave voa por tanto lugar Seu coração é meu aeroporto Na viagem já tem que passar no lar, eterno O Natanzinho pode ser sempre louco Lava só um pedacinho, mas tem nada não Posta só o que nós acertamos, até Parada Tem outra música nova em primeira mão Que eu vou cantar hoje, até Tchau 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 Tchau